É uma necessidade, porque o cidadão precisa de ver de perto a resolução dos problemas que vive localmente. Evitemos algum formalismo, porque se formos analisar a história da África, a autarquia já existe. Não vou citar outras tribos, a tribo Gangueva. Além do Soba, tem o Menin da Ca, tem o Menin... Além do Regidor, tem o Menin da Ca, o Menin... Menin Tchano. Menin Tchano. Menin Tchano. Menin Tundo. São cerca de sete. Capitano também. Capitano. Já existia a autarquia. O que podemos inventar? São vozes. Por isso, a partir da experiência dos Gangueva, temos a autarquia. convivemos de perto o que foi a forma de governação dos Ganguevas e outras tribos no passado. Por isso, por vezes, quando se fala da democracia, já eles conhecem. Porque a democracia é o que desperturba, por vezes, é um nome. Se não o poder do povo para o povo, eles já convivem com essa realidade. Recorremos ao UNESCO e algumas individualidades e convidados a nível internacional para estudarem a 9ª edição da África. O que aí vai constar? Reclamou-se a questão da saúde. Como é que o africano vivia? Tudo isso faz com que, recordemos também que, dentro da África, e vendemos em busca. Porque a revolução, afinal, faz no seu transporte. Obrigado.